E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E elas já apareceram, mas não sei se vocês já conhecem elas mais a fundo. Vamos se apresentar aqui pro pessoal, por favor? Oi, eu me chamo Liza, eu trabalho atualmente com o meu TikTok e com o meu Instagram, que é laidamas. E também abri um canal no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Eu tenho só um vídeo, mas eu vou começar com conteúdos da Mansão Maromba também, então podem acompanhar. Eu tenho 23 anos, eu faço faculdade de nutrição, futuramente eu pretendo seguir essa área também, já com os treinos, com a alimentação saudável. E é isso. E vocês? Eu sou a Nay, moro em Florianópolis, tenho 26 anos. Sou formada em arquitetura e trabalho como streamer no TikTok. E chegamos agora essa semana aqui na mansão, tá sendo muito legal conhecer todo mundo, todo mundo muito receptivo aqui, é um ambiente muito gostoso de estar. E vai ser muito, muito bom participar aqui das dinâmicas da casa. Muito bom, seja muito bem-vindo de novo. Obrigada. Hoje, eu vim aqui, descobri algumas coisinhas, umas historinhas, mas eu vou contar as minhas também, né? Porque é injusto eu só, né? Vamos lá, o papo com a alcinha, vamos conversar um pouquinho sobre homens, aproveitar. Porque a semana é do dia dos namorados, entendeu? Tem dia dos namorados aí na semana. Tô triste, eu tô triste. Entendeu por que não tem namorado? Se você tem namorado, tá bem chorando. Acompanha pra achar o namorado pra uma aluna. É, moody's. Sofrendo pelo quem não tem, sofrendo pelo ex e o teu. Sofrendo pelo ex? Sofrendo pelo ex, ó. Isso. Isso, não pode. Mas vamos lá. Conta aí algumas histórias de vocês, eu quero não saber umas histórias engraçadas. Algumas loucuras que vocês fizeram. Quero saber tudo. Vai, pode começar. Vai comigo. Começa aí que eu volto a mim ali fora. Mas é diferente. Não, tem que ver comigo. Não, sai fora. Tá, deixa eu ver. Uma loucura. Eu já fiz por um homem. Meu Deus, gente, tá difícil, hein? Tô fraca nas loucuras. Ou alguma história diferente. Nunca ridicou de nada por um homenzinho? Gente, loucura. Tá difícil, tá difícil. Você nunca deixou de fazer nada por um homem? Tipo, algo que você queria muito. Claro. Não, o que eu queria muito. Não, você faz tudo o que eu quero. Calma, gente. Calma, calma, calma. Mas é a mesma energia. Vai você comer. O que é você nas relações? Você sempre faz o que você quer? Você que manda. É que eu sou um pouco mandona. Você não conhece assim, né? Eu sou Libra. Eu sou um pouco mandona. Mas é porque eu sou bem flexível também. Sou Lermina, é acidente Libra. E eu sou o contrário. Eu sou Libra. Não, 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 não. 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 Já me chamou de trouxa. A gente sabe minhas histórias. Ah, é o nosso ladinho Libra, entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem. A gente é meio troja, entendeu? Mas tá. Eu acho que uma loucura que eu fiz é muito novinha, gente. Com uns 14 anos, que foi quando eu tive meu primeiro namorado. A minha mãe me levava de moto pra casa do meu namorado, que era uns 300 quilômetros da minha casa. Estrada de chão. Pra passar final de semana lá. Então, tipo assim, era muito longe. E era um trampo do cacete. A minha mãe é louca também, né? Eu convenhava. E apoiar isso daí? Apoiar isso daí. Mas é há muito tempo. E outra loucura, sei lá. Seria esperar que ele me pedisse namoro por seis meses. Não pedir e aparecer com outra. Trouxa! Isso daí tá aparecendo uma história que eu ouvi agora um pouco dela. Só que é o contrário? Não, eu contei dela. Ela tava jogando indireta pra mim. Eu não sei o que tinha feito. Ah, tá. Eu já esperei, mas foi um ano. Não, mas você fez com o seu último isso. Ah, eu fiz. Eu fiz ao contrário. É, eu ficava com uma pessoa. Ela queria namorar comigo. Ele, né? E aí eu falava que ela não tava pronta pro relacionamento. A gente continuava publicando. Mas eu não queria namorar agora. Que não era o momento. E aí depois eu conheci uma pessoa. E tipo assim, em uma semana a gente já amei que tava namorando. Tá vendo, gente? Eu, ela é a Carina Nata. Eu treinei superior e pareci um homem. É crente. Mas não aceitante árvores. Terrível, terrível, gente. Bateu, bateu. Não se envolva com esse tipo de gente. Foi mal. Então, você não fez loucura. A maior loucura foi namorar em uma semana. Não, dois anos fez. Não é doideira. Não namorar. Tipo assim, pedido de namoro foi um ano, quase um ano depois. Mas tipo assim, de tipo assim, cortar tudo. Ficar com a pessoa. Tipo, só faltar o pedido, sabe? Tipo assim. Esse é um tipo de loucura que eu não faço mais. Me envolver com alguém por tanto tempo sem ser algo concreto. Não, mas era concreto. Então não tinha gente. Não, aí... A família já se conhecia. Já era, não ficava com outras pessoas. Mas comigo a família já se conhecia. Já tinha só com rede social e tal. Eu não vou dar essa moral pra esse trouxa, não. Eu não quero mais falar. Você tinha foto nas redes sociais? Do quê? Com ele? Não, mas é por outro motivo. Qual? Das lives? Ah, não. Eu tinha. Eu larguei as lives, inclusive. Eu acho que isso foi bom. Ah, a maior loucura. Parou de ter um trabalho. Eeeeee! Agora você ficou loucura. Agora eu achei loucura dela, entendeu? Agora eu vou ver. Se a gente garimpar, acho que se a gente dá uma fuzada. É só isso. Parou de trabalhar, quer fazer o mono e vai, trouxa. É, vai além. Não, isso daí. Eu já parei de trabalhar também. A lua deve ser em frente. Mas nunca mais. Porque assim... Não, nunca mais também. Não. Mas tipo assim, foi tipo... Eu tinha oportunidade ali, aí ele falou... Não sei se eu vou gostar. Se quiser eu te dou a grana. Eu te dou a grana. Aí eu... Já que tá sobrando. Quando eu vou negar o meu serviço, você vai pagar minhas contas? Então vai. Então vai. Não, mas eu fui beijinha. Eu fui beijinha. É, eu fui beijinha. Ai, que sininho. Acontece, né gente? Fases. Depois a gente vai aprendendo. É. A gente vai aprendendo. Aí hoje em dia... Ai, meu bem. Eu tenho um pouquinho... Um louquininho. Já mostro quem é a dona do atleta. Tô aqui solteira há três anos. Tô aqui solteira há três anos já. Comecei a me valorizar, nunca mais. Não tinha valorizado, nem perdi. Como de signo, histórico. Qual o signo que tu mais sofreu? Nossa. O campeão. Jura? E o teu? Tá. Olha, gente. Pra mim... Calma, calma, calma. Pra mim, os piores foram... Gêmeos, nem me envolvo mais. Geminiano pra mim, pior raça, viu? Ó, a gente falou que a Geminiana é bloco na hora. E virgem. Esses dois. É. Foi pra mim assim, ó. Cara, é que depende. Tipo assim... Ah, é que eu fui mais trouxa, Sagitário. Mas que eu sofri, sofri, sofri. Não. É que Sagitário é bem desapegado. Tipo, gosta de farra, fria. Que eu fui mais trouxa, Sagitário. Mas sofri, sofri, nenhuma. Medo quando chegar pra uma vez. Nenhum, gente. Ela é terrível. Mas você sabe que o carma vai vir numa hora, né? Não. Porque quando eu era mais nova, eu era terrível também. Aí... Qual é a pessoa? Eu me distrei. Tu tem uma idade. Mas eu tô toda contando a história que você tá aqui. Agora... Eu estou mais de boa. Estou agafada e suave. E eu meio que paguei o preço aí, final do ano. Uma hora, não dá. Aí, uma hora, a conta vem. E o melhor signo? Ixi. Nenhum. Nenhum, né? Eu fiquei pensando também. Eu acho que o signo de homem, no caso, terríveis. Não, cancela. Ai, sério. Não tem, não. Não tem. Não vamos passar pano pra nenhum. É, eu não passo pano pro homem, não. Eu amo todos. Homem? Então é homem. Mas, assim, é... É isso. Não, não, não. É brincadeira, gente. É um meme que você não viu. Eu vi, mas eles não vão entender. Gente, é um memezinho. Cara, deixa aqui nos comentários qual foi o signo de mulher que fez mais um sem sofrer. É verdade. E as meninas também. Mas eu acho que eles nem se ligam. Comentem, eles nem perguntam. Ah, mas tem uns que se ligam. Tem uns que se ligam. Tem uns que sabem. É porque hoje é muito louco. Eu acho que hoje é mulher. Fala tanto de signo que eles são obrigados a entender. A entender. Tem que se aprofundar. É verdade, gente. Na minha live eu ensino ele. É, eu também. Por favor. Existe signo nas nossas lives também. É, também. Eu também. Aí a Emila fala assim, ó. Se uma menina chegar em você, perguntar qual seu signo, você fala, perguntar o acidente, você finge que não sabe. Perguntar o acidente, você finge que não sabe. Porque aí ela vai saber que você já tem um histórico com mulheres, que em algum momento alguma mulher explicou isso pra vocês, entendeu? Já fez o teu mapa astral inteiro. Exatamente. Então você se faz e você faz o joguinho dela aí, que ela vai cair. Olha aí, eu ensino a gente como enganar o namorado. Gente, gente, uma história sobre mim. Quando eu conheci o meu último namorado, eu perguntei pra ele qual era o signo dele. Ele perguntou e falou, calma, a última menina que eu fiquei foi, mas eu fiz meu mapa. Deixa eu pedir pra ela. Mano, que sem noção, cara. Ô, menina, por quê? Juro por Deus, é porque é tipo assim, nossa, talvez de se fazer e falar bem assim, deixa você fazer, né? Você é a única. Ai, faz aí, não tem como eu fazer porque o meu já tá cheio de tanto que eu já pesquisei. Ah, vontade. É melhor, me manda aí, pergunta pra ela, me manda, que o meu aqui não cabe mais. Cabe mais. Cabe mais. Cabe mais. Mas é isso, então, meninas. Divulguem os vídeos sociais de vocês e pro pessoal. É laidamas, com dois i, o meu Instagram. O meu TikTok é laisadamas, com dois s no final. E o meu YouTube é laidamas, igual o meu Instagram também. Tá, o meu arroba no Instagram é nailinevieira, com y no nai, nailinevieira. E no TikTok é nailine.vieira. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. E também contem suas experiências aí nos comentários, que a gente quer saber quais são as piores experiências, quais foram as maiores loucuras de amor que você fez aí por alguém, por alguma mulher aí, alguma sortuda. E contem se você vai passar o dia de namorado solteira ou namorando. Quem vai ter a sorte de estar namorando aí? Porque a gente não. A gente vai passar juntas aqui, né? É, entre nós, amigas. E é isso. Manda um vídeo curte, comenta, compartilha. Beijos. Até a próxima. Até.